Está em dúvida se deve ou não contratar um arquiteto para a sua obra? Na dica CIC de hoje, vamos mostrar as vantagens de contratar um bom profissional para coordenar o seu projeto. Tem muita gente que acha que para você montar um projeto, então comandar uma obra, não é necessário ter ali um profissional que vai encarecer ainda mais essa obra, não é mesmo? Mas ao contrário do que pensam, contratar um arquiteto pode ser garantia de evitar futuros problemas, como uma simples rachadura ou até fiação elétrica. Além disso, o arquiteto é responsável por unir a sustentabilidade, a economia com a modernidade, aliada aos desejos do cliente, não é mesmo? Além do que, impactam menos nas agressões do meio ambiente e ajudam a economizar. Custo-benefício. Um bom arquiteto deve evitar erros e planejar os melhores gastos com a obra, definindo os materiais para que não haja nem falta e nem desperdícios. Além de auxiliar na escolha das marcas e materiais que proporcionarão o melhor custo-benefício a curto, médio e longo prazo. Maior segurança. Talvez essa seja a grande vantagem se contratar um arquiteto. Afinal, a contratação de um profissional minimiza erros e evitam aquelas dores de cabeça no futuro. Conforto. Contratar um bom profissional também é garantia de maior conforto. Isso porque ele deve pensar na melhor forma para você aproveitar os espaços de maneira inteligente. Além disso, você não precisará se preocupar com nada, pois a sua obra estará em boas mãos. E aí, gostaram dessas dicas? Toda semana tem um vídeo novo aqui para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscreva no nosso canal para não perder nada. Até a próxima. Tchau! Tchau!